Como funciona o mundo do jornalismo e da comunicação, em uma visão mais ampla, no que se refere à presença de profissionais negros? Como é possível que eles exerçam sua militância antirracista num ambiente em que constituem uma visível minoria, embora cada vez mais consciente e atuante? Mas eu conheço o verbo amadurecer. Eu penso que esse passar de tempo, eu tenho que... Cada dia eu me torno mais sensível. Cada dia eu choro pra chuchu, eu rio pra chuchu. O que vocês preferem? Morrer jovem ou envelhecer? Nós temos que ter trocas. Você vai me dar sua experiência e eu passo a sua experiência porque eu acho que não tem, na minha cabeça, não tem outro caminho do que a união. O povo Dogon tem uma frase importantíssima. Eu trago dentro de mim toda a minha ancestralidade e a minha descendência. Isso é muito importante a gente entender. Eu só sou um instante dessa história. Então, ora, eu tenho que trabalhar com o jovem e, primeiro, ser agradável. Isso é fundamental. Não adianta eu ficar dizendo pro jovem que ele não sabe nada, que ele é um bobo, que ele não conhece. Não, eu tenho que ser agradável e tenho que ser recebido agradavelmente. Foi o que aconteceu nessa passagem de bastão. Eles me deram tanta energia que eu saí de lá com 30 anos menos. A minha experiência tem que valer alguma coisa. Para você seguir em frente, você não caiu de paraquedas. Eu costumo dizer que muitos jovens conversam a conversar e eu fico ouvindo, sabe? E eles falam de uma linguagem que parece que eu comparo assim com um prédio. E esse prédio, ele já nasceu na cobertura. E o mais importante do prédio é a fundação. Porque se você faz um alicerce forte, perfeito, você pode fazer um andar só. Se aquele andar está bem forte, você vai fazer o prédio. Nosso convidado de hoje nasceu em Mairinque, no interior paulista, numa família negra e batalhadora. O pai era funcionário da estrada de ferro Sorocabana e a mãe cozinheira, costureira e professora. Foi por meio dela, que trabalhou na cozinha da Escola de Arte Dramática de São Paulo, que se apaixonou pelos palcos. Mas a ausência de negros nas peças fez com que desistisse por algum tempo dessa carreira e resolvesse estudar comunicação social, coabilitação e jornalismo, ingressando na Fian, em 1975. No ano seguinte, foi fazer estágio na ausência Folhas, onde acabou sendo contratado como repórter na editoria de polícia. No mundo jornalístico, seu currículo inclui passagens pelo Estadão, na editoria de cidades, pelo Diário Popular como editor de cultura e variedades, pela revista Visão, como subeditor do caderno Tempo Livre. Atuou também como produtor executivo do programa Flash, de Amaury Júnior na Rede Bandeirantes e na TV da Gente, de Netinho de Paula. No que se refere à questão racial, associou jornalismo e militância, colaborando em publicações como a revista Ébano, o caderno Afro-Latino América do jornal Versus, e também para a revista Raça Brasil, onde colaborou com seu fundador, Haroldo Macedo. É autor de uma dezena de livros, incluindo contos infantis, e com o autor do musical Se Liga a Mano, foi assim que estes meninos e meninas redescobriram o Brasil, baseado na cultura hip-hop, em que também trabalhou como ator. Apaixonado pela história da presença afro-brasileira, especialmente na cidade de São Paulo, dedica-se à difusão de informações sobre esse tema através de livros, jornais, revistas e palestras. Vamos conversar com o jornalista, ator, dramaturgo, contador de histórias e palestrante, como ele próprio se apresenta, Oswaldo Faustino. Oswaldo, é um prazer imenso receber você em nosso programa, um amigo e parceiro de longa data, com um currículo de peso impressionante, e um militante da causa negra. Seja bem-vindo, Oswaldo Faustino. Oh, grato. Bedeiros, eu há muito tempo acompanho o teu trabalho aí no Rio, e confesso que tinha uma vontadezinha de um dia fazer parte desse seu programa. É, e você só tem a enriquecer aqui o nosso programa, com o seu currículo, a sua experiência de vida, e aquilo que, as áreas em que você atuou, que é um negócio realmente impressionante. Você é filho de uma família pobre, do interior paulista, e depois se mudou para a capital. Como é que você descreveria a sua infância? Olha, eu acho que eu poderia descrever a minha infância como fantástica, como feliz, com pais conscientes. Uma coisa, eu só tenho uma irmã, que é um ano e cinco meses mais velha que eu. E a gente tinha uma harmonia, era uma família católica, aí, de repente, o pai sofre um acidente, a mãe descobre a Umbanda, e aí a gente começa a olhar ainda mais para essas questões da religiosidade afro-brasileira. Mas eu não posso dizer que a gente teve uma infância difícil, sofrida. O grande sofrimento foi a perda do pai em 1964. Eu tinha 12 anos. Então, foi forte. E a mãe segurou essa onda dos dois filhos até falecer em 2002. Eu digo segurar a onda, mesmo a gente adulto, ela era a grande parceira, era a pessoa que a gente contava tudo, desabafava, era muito bom. Eu não tenho queixas nesse sentido, não, viu, Medeiros? E a sua mãe, então, foi fundamental nesse processo. Impressionante como ela trabalhou em diversas áreas. Ela foi professora, também foi costureira, cozinheira, ela fazia o que era necessário, o que fosse necessário pela família. A mãe foi costureira, dada, como a gente a chamava, ela foi professora, em seu tempo de juventude, em escola rural, né? Itapitininga, Santo Anastácio, aí pelo interior, né? Depois, quando vem para São Paulo, ela acaba ficando nessas profissões, costurava em casa, costurava muito, e tudo mais, mas tinha um tempero, tinha uma mão para a cozinha, que era uma coisa fantástica, né? E aí, aconteceu um negócio muito interessante, viu, Medeiros? Porque isso mostra um pouco da cultura da branquitude brasileira. A minha tia Mariquinha trabalhou por 50 anos como cozinheira na casa de dona Sara Mesquita de Mendonça, da família Mesquita, né? Irmã dos diretores do Estadão e tudo mais. Até me lembro que ela dizia assim, olha, eu vou falar com o Júlio e você vai trabalhar de contínuo no Estadão. E aí, não fui, né? Acabou ninguém me chamando. Aí ela voltou, olha, o Paulo, filho da dona Sara, Paulo Mesquita de Mendonça, o Paulo é diretor na Folha e você vai ser contínuo na Folha. Também não fui. Só que depois de formato jornalista, acabei trabalhando nos dois. Mas voltando à mãe, essa história que eu digo da branquitude, né? Como ela trabalhava com dona Sara, a dona Sara dizia assim, Maria Luíza, Maria Luíza, está na hora de limpar os livros da biblioteca. Chama o Dito. O Dito era o meu pai. Então, uma vez por ano, lá ia meu pai, era uma biblioteca que era uma sala inteira, e ele cuidava disso. Aí, o Alfredo Mesquita, que é o fundador da Escola de Arte Dramática, chegou, como tinha esse costume na família, disse, Maria Luíza, eu estou precisando de alguém para servir sopra para os alunos, lá da EAD. E aí, você pode chamar o Dito para ir fazer isso? Aí, o meu pai disse, ó, eu trabalho até tarde na ferrovia, não posso ir diariamente lá no prédio da Pinacoteca, serviço para os alunos. Não é nenhum demérito, mas a gente precisa ter uma vida mais confortável. Aí, então, aí sugeriu que a Dada fosse. E ela foi, ficou anos lá. Mas, Bedeiros, durante esses anos todos que ela ficou lá, passaram dois alunos no curso de interpretação. E uma, alunos negros, e uma, na cenografia. Então, por aí você vê, eu apaixonei, me apaixonei pelas artes dramáticas, mas, se a escola de arte dramática não tem alunos negros, imagina nos palcos da cidade, né? Demorou para... Na verdade, a escola foi para a USP, e aí começaram a surgir alunos negros, né? João Acaiabe, e tantos outros, né? Ah, teve uma turma maravilhosa, né? Que tem o Sidney de Santiago, a Naruna, né? É uma turma grande. O turma veio depois. Muito depois, né? Muito depois. Aí, só me... Como eu escrevia, gostava muito de escrever, aí fui fazer comunicação social, acabei me tornando jornalista, e foram mais de 40 anos, né? De redações. É só na raça. Mas, olha, antes da sua carreira jornalística, eu queria saber como é que o samba entrou na sua vida. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, da mesma forma que a gente descobriu as religiões de matriz africana, a gente descobriu o tambor. E aí, ao descobrir o tambor, a forma mais prática aqui na cidade de São Paulo de eu estar próximo do tambor era nas escolas de samba. Eu acabei tocando prato na vai-vai, saindo ali na bateria, né? Do mestre Itadeu. E depois, com o tempo, eu fui cansando, cansando. E agora eu ainda saio no carnaval. Não no dia do carnaval. Na sexta-feira anterior ao carnaval, eu desfilo numa escola menor, chamada Quilombo, que é lá da Zona Sul, né? Daqui de São Paulo. O nome é pura coincidência. Pura coincidência, né? Não! Essa escola que chama Quilombo, ela é todinha estruturada a partir da Quilombo do Candeia, né? É toda pensada em cima disso e a gente tem todo um conceito quilombola, né? Então, essa coisa de escola de samba, de do samba em si, faz parte fundamental na minha vida. Nós gostaríamos de saber, com certeza, você começou a falar sobre isso. Como é que você... De onde veio a sua inspiração para a área da comunicação, do jornalismo? quando você aprendeu, descobriu que sabia escrever? Mas vamos deixar tudo isso para o início do próximo bloco. Tchaui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti